Desde uma loja assombrada até uma casa abandonada Bem vindos ao canal Rafael Ferpa, estas são 5 coisas estranhas e misteriosas captadas em foto e vídeo Elakoya Country Store Elakoya Country é uma loja localizada em New Hampshire nos Estados Unidos Onde fenômenos paranormais acontecem desde a antiguidade Segundo o dono tudo começou nos anos 60 quando um homem perdeu sua vida dentro da loja Steve Busota, o dono do estabelecimento disse que alguns anos atrás Uma pessoa se sentiu puxada pelo ombro por uma força sobrenatural Mas dessa vez aconteceu algo bem estranho e tudo foi captado pela câmera de segurança Reparem agora no vídeo a seguir que acontece algo bem estranho em cima do balcão Prestem atenção nessa peça de vidro que está em cima do balcão e o que vai acontecer a seguir Sem nenhuma explicação diante das câmeras a peça caiu se espatifando no chão O dono acredita que algum tipo de espírito permanece no local até os dias de hoje Eu lembro a todos que o conteúdo a seguir foi repostado por problemas com direitos autorais Número 4 A Caverna dos Tayos A Caverna dos Tayos foi descoberta em 1860 Está localizada na Cordilheira do Condor no Equador e dizem que ela é de origem não humana Isso porque a maioria das partes da caverna não é de origem natural e sim de blocos gigantes de pedra Arqueólogos dizem que esta caverna foi construída a mais de 12 mil anos antes de Cristo E o mais impressionante é uma história que envolve esta caverna e também um padre O padre Crespi é um padre italiano que viveu no Equador por muitos anos Ele passou muitos anos em uma aldeia no Peru e recebeu vários presentes dos índios Ele ganhou dos índios vários presentes de ouro e platina como esse estranho livro de ouro com uma linguagem desconhecida Os índios disseram que encontraram estes objetos dentro da caverna que foram presentes dos deuses Alguns objetos eram pirâmides outros máscaras estranhas mas o mais impressionante é que em todos os objetos tinha este idioma que ninguém sequer conseguiu decifrar Nos anos 70 o padre Crespi mostrou para um repórter alguns objetos que ele tinha guardado em uma sala no fundo de sua igreja Ele disse que aquele objeto representava o rei da Babilonia lugar onde foi construida a torre de Babel uma torre para chegar ao céu Algo curioso é que em 1976 o primeiro homem a pisar na lua Neil Armstrong visitou a caverna dos Tyus Dizem que ele estava interessado em encontrar artefatos de origem não humana E todos os artefatos encontrados nessa caverna continuam sendo um mistério até os dias de hoje Número 3 A Estranha Criatura O vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir foi gravado por um homem que vive em uma cabana na floresta na Pensilvânia nos Estados Unidos Ele disse que por várias noites por mais de uma semana ele ouviu barulhos estranhos vindo do lado de fora da cabana Ele disse que algo estava rodeando a sua cabana e a princípio ele pensou que fosse algum animal Um certo dia ele encontrou uma estranha pegada e ficou realmente assustado Alguns dias depois ele ouviu barulhos novamente mas dessa vez conseguiu captar tudo em vídeo Preste bem atenção neste seguinte vídeo e deixe a sua opinião nos comentários abaixo Se você acredita que este vídeo é real ou se simplesmente é uma montagem Apareceu essa estranha criatura com olhos escuros e pelos brancos Eu vou passar de novo a imagem no tempo normal e depois em câmera lenta Mas dê a sua opinião e escreva aí nos comentários abaixo o que pode ser essa criatura Número 2 Brown Mountain Brown Mountain Brown Mountain é uma montanha localizada na Carolina do Norte nos Estados Unidos Onde estranhos fenômenos sobrenaturais acontecem frequentemente Várias pessoas conseguiram tirar fotos inclusive filmar luzes estranhas no céu e também no meio das árvores Ninguém sabe exatamente o que é mas muitas pessoas dizem que são coisas de extraterrestres O seguinte vídeo que eu vou mostrar ainda é mais surpreendente foi gravado no momento em que estava escurecendo Número 1 Reparem que aparece uma luz vermelha em seguida aparece outra e de repente aparece a terceira Do lado esquerdo entre as árvores é possível ver que algo está mais abaixo São fenômenos sobrenaturais que até o momento ainda não tem explicação E você aí que está assistindo o que acha que pode ser deixe nos comentários abaixo Número 1 A casa abandonada Eu vou mostrar para vocês o vídeo de dois jovens que entraram em uma casa abandonada na Alemanha É uma casa localizada em um pequeno povoado Diz a história que uma das filhas da família acabou perdendo a vida no local Anos mais tarde os irmãos da menina se mudaram e quando os pais perderam a vida a casa ficou abandonada Esta casa tem a fama de ser assombrada e são poucos aqueles que se atrevem em uma casa Quando os dois jovens entraram encontraram uma antiga foto de uma menina E ao continuarem andando pela casa coisas estranhas começaram a acontecer Entrar em lugares assim realmente dá uma grande tensão e provavelmente esses jovens já estavam com a cueca freada Entrar em lugares assim realmente dá uma grande tensão e provavelmente esses jovens já estavam com a cueca freada Se já estava freada antes, agora está melada de vez. Isto porque a porta acabou fechando sozinha e os dois saíram dali correndo. E se você realmente curtiu este vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eita prela, beleza galera? Eu sou o Rafael Ferpa. Eu espero que você realmente tenha curtido este vídeo de hoje que teve muita curiosidade e mistérios aí para vocês, beleza? Se você tem algum vídeo paranormal, me envia aí no meu Instagram, arroba canal Rafael Ferpa, ou no meu e-mail, rafaelferpa, arroba gmail.com, beleza? Então aguardo vocês até o próximo vídeo e se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Ah, eu vou deixar aquele grande abraço e é nóis! Ah, eu vou deixar aquele grande abraço e é nóis! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri